MÚSICA Eu ouvi dizer que o interesse dos Edenets por você está aumentando. A gente estava construindo algo legal no antigo pátio de trailers, mas os salteadores nos expulsaram de lá. Seria bom ter aquele lugar de volta, além de todo o etanol que esses putos estão guardando lá. A prosperidade vai ficar bem. Não se preocupe. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto